Pessoal, vamos falar sobre a resposta da Lindora Araújo, da PGR, ao Alexandre de Moraes, que ao contrário do que está dizendo o Globo aqui, não foi uma mera crítica dela ao Alexandre de Moraes, não. Foi uma decisão dela de não aceitar provas decorrentes da decisão do Alexandre de Moraes devido à ilicitude. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dom Piano, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Vocês lembram daquele caso que o STF determinou a investigação do Bolsonaro por ele supostamente revelar informações sigilosas de um inquérito na Polícia Federal acerca de uma invasão nos sistemas do TSE? Vocês lembram disso? Houve uma live do presidente com informações muito delicadas sobre um hacker que invadiu a rede do TSE. teria ficado lá oito meses fazendo um monte de coisa e aí no final foi embora e a empresa falou que apagou os logs, então não sabem exatamente o que ele fez lá. Enfim, tem todo esse contexto aí. E o Alexandre de Moraes determinou a investigação porque ele entendeu que essa live do Bolsonaro tinha dois problemas. O primeiro é o fato de que ela fazia acusações acerca da segurança das urnas eletrônicas. Então isso já está aí na visão do pessoal do STF. Não se pode questionar as urnas eletrônicas. Eu acho isso um absurdo completo. Vocês sabem a minha posição. Eu sempre fui um que defendia as urnas eletrônicas aqui no meu canal. Não tem um vídeo meu criticando isso. Pode ver desde o início, muito tempo atrás. Eu sempre falo no vídeo falando que eu acho essa preocupação do pessoal com a urna eletrônica excessiva. Fraudes raramente são feitas em lugares que todo mundo olha. As fraudes são feitas onde ninguém está olhando. Onde todo mundo está olhando e todo mundo está olhando para a apuração da eleição, é muito difícil fazer fraude. Enfim, já expliquei isso N vezes aqui, não vou me repetir. Mas o fato é que, é lógico, por óbvio, você pode criticar alguma coisa. É um absurdo essa ideia de que é proibido criticar determinada coisa. É proibido criticar a urna ou qualquer coisa. Ou o STF, ou o Alexandre de Moraes, ou até a democracia. Por que você não pode criticar a democracia? Qual o problema disso? Se a democracia é um sistema de governo que impede a crítica a ela própria, ela não se torna diferente da própria ditadura. Porque basta alguém chamar a coisa que ele está fazendo de democracia e pronto, não pode mais ser criticada, não é isso? Não importa se na prática tem alguma coisa ou não de democracia ali. Então, é um absurdo essa ideia. Não pode se criticar tudo. É lógico, uma coisa é criticar, outra coisa é você tomar armas para fazer revolução e outra coisa. Aí é outro patamar. Mas criticar sempre pode. Então, eu sempre achei essa ideia muito errada lá do STF. Enfim, é claramente algo que está sendo feito visando atacar Bolsonaro. Me parece claro esse tipo de coisa. Enfim, mas aí o Alexandre de Moraes abriu esse inquérito com base nisso e também com base na suposta vazamento de informações sigilosas. Porque o inquérito policial, em tese, poderia ser sigiloso. E daí, o que aconteceu? Determinou investigações e foram feitas as investigações. E, no final das contas, o PGR, que é o Augusto Aras, emitiu um relatório para o Alexandre de Moraes dizendo o seguinte. Olha só, o relatório não era sigiloso. Como o relatório não era sigiloso e, ao contrário do que o STF acha, não existe na legislação brasileira o crime de opinar contra alguma coisa, criticar urna eletrônica ou coisa e tal, não está codificado em lugar nenhum da lei brasileira isso como crime. Então, simplesmente, não tem o que fazer com esse inquérito. Não é sigiloso. E daí, é até engraçado, como fala o Globo aqui, não que, conforme o próprio tribunal, não apresentou qualquer risco às eleições, por lei, qualquer servidor público tem obrigação de proteger informações sigilosas. Sim, o servidor público tem obrigação de proteger informações sigilosas. Mas só as sigilosas. Informações que não são sigilosas não têm essa proteção. O inquérito não era sigiloso. Aí, depois dessa live do Bolsonaro, eles colocaram o inquérito como sigiloso. Beleza, mas depois da live. Então, não existe isso de crime retroativo. Ah, depois virou sigiloso, então agora você quebrou o sigilo. Não, não existe isso. Na verdade, nem faz sentido essa coisa de botar sigilo depois em um inquérito. Porque depois que a coisa foi divulgada, que diferença faz agora botar sigilo na coisa? O sigilo, em tese, abrange apenas as coisas que forem descobertas daqui pra frente nesse processo. O pra trásmente, meu amigo, o pra trásmente já foi divulgado, não tem mais sigilo. Sigilo não é uma coisa que você decreta. Esqueça todo mundo, esqueça o que eu falei. Agora tá em sigilo, ninguém pode lembrar disso, tem que apagar todos os arquivos. Não existe isso na prática. Enfim. Então, toda a coisa é essa. O que o Augusto Aras falou? Ele falou, olha só, não tem nada aqui que a gente possa fazer e coisa e tal. Então, não tem crime e encerrou o inquérito. Beleza, encerrou. O que o Alexandre de Moraes falou? Não, ele determinou mais um monte de diligência a ser feita, porque ele achou que não, que não pode, que tem que investigar mais e não sei o que lá. Não queria encerrar o inquérito. E aí, o que aconteceu? O Augusto Aras não pôde pegar esse mesmo inquérito. Eu imagino que, justamente como o Alexandre de Moraes estava criticando a decisão dele, não sei se tem alguma coisa disso, ou meramente ele tá de férias e tá vice-PGR assumindo o caso. E daí, ela pegou essa resposta ao Alexandre de Moraes e respondeu agora nesse inquérito. E aqui tá a resposta dela. Eu não vou ler todo o documento. É um documento jurídico, cheio de referências, aquela coisa toda. Eu vou ler só a parte mais importante dela, da decisão aqui, que é essa página aqui, a página 17, em que, o que ela fala? Antes disso aqui, ela descreve o que aconteceu, fala exatamente mais ou menos o que eu falei pra vocês, o que aconteceu, que houve investigação e que o Augusto Aras não encontrou nenhum indício de crime, porque o inquérito não era sigiloso. Então, Bolsonaro pode ter falado o que ele falou, mas não tinha sigilo, então não era crime liberar isso daí. Então, no ponto final, não tem nada pra investigar. Não existe algo além daquilo pra investigar, porque simplesmente o sigilo não cabe no caso. Aí, ela responde aqui, De novo, conforme deprende a decisão do ministro relator datada de 2 de maio neste inquérito, o próprio julgador, mesmo após a decisão de arquivamento do PGR, considerou o relatório de análise de material apreendido, reputou que a opinion delicity ministerial não está formada, ou seja, que ele não sabia se tinha acontecido algum crime ou não. sobre a justificativa de elaboração de um novo relatório sobre elementos de informação de autoridade policial, a qual seria a essência pra completa análise dos elementos. O que está dizendo aqui? Depois que o PGR falou, olha só, não tem nada pra gente analisar, o Alexandre de Moraes voltou e falou em 2 de maio, não, eu quero que analise assim mesmo, investiga mais aí. É oportuno ressaltar que posterior envio a PGR de decisão já decretada afronta ao sistema acusatório e não sana o grave vício processual e os prejuízos correlatos, já que a remessa é feita apenas pra ciência do órgão ministerial, de modo que a posição do parquê não pode ser de mero espectador na fase investigativa. Vou traduzir pra vocês. O parquê é o Ministério Público, são os procuradores, é o Augusto Aras e a Lindor Araújo. Eles são responsáveis por perseguir a ação penal, ou seja, se alguém cometeu um crime, são eles que correm atrás. O Alexandre de Moraes determinou que eles corressem atrás de um eventual crime cometido pelo Bolsonaro. Eles correram atrás e viram que não tem nada. Então, a decisão do parquê, a decisão do Ministério Público de dizer olha só, estou encerrando esse caso, não tem nada aqui, ela não é meramente uma sugestão de encerrar a coisa. Eles mandam para o juiz a coisa, a remessa é feita apenas pra ciência do órgão, ou seja, eles mandaram a informação para o Alexandre de Moraes de que a ação tinha acabado apenas pra ele tomar ciência. Ele não pode virar e falar, ah, não, não quero, não gostei, investiga mais. Não existe isso. Quem define o que se é pra investigar ou não é o PGR, é o Ministério Público. Então, assim, na prática, o iminente relator, o relator é o Alexandre de Moraes, adentrou nas funções precípuas e exclusivas do Ministério Público, o que é vedado pelo sistema constitucional brasileiro, ou seja, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão que não cabia a ele, cabe ao PGR. E, de forma, a sua decisão é nulidade decorrente de vício insanável, ou seja, qualquer prova que seja levantada a partir de agora, inclusive todos os elementos probatórios derivados de diligência investigativa, determinada de ofício pelo magistrado, ou seja, tudo que o Alexandre de Moraes pediu de investigação nesse caso, depois da PGR ter encerrado o caso, isso é tudo nulo de pleno direito. E, segundo ela, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, que é aquela ideia, eu já falei com vocês em alguns vídeos aqui, que se você tem uma prova, que é uma prova ilícita, que foi conseguida de forma ilícita, qualquer outra prova que você obtenha a partir dessa prova, ela é automaticamente ilícita também. Então, é isso que é um ponto importante. O pessoal aqui está colocando como se ela tivesse... Ah, ela volta a defender o arquivamento da investigação, critica... Não, ela não criticou o Moraes, ela falou, ela deixou clara uma decisão que essas provas, qualquer prova coletada após o fechamento da ação no dia 2 de maio, são provas ilícitas e não vão servir para nada, não podem ser usadas em processos judiciais. Então, basicamente... E está falando, evidentemente, que o Alexandre de Moraes está abusando das funções dele, está excedendo a função dele, justamente pegando atribuições que são da PGR. Por consequência, quaisquer elementos de informação que venham a ser decorrente da decisão judicial ora impugnada, que decretou medidas investigativas de ofício, não serão utilizadas pela Procuradoria-Geral da República, titular exclusiva da ação penal pública nesse caso. Ou seja, o que eles estão dizendo é... Acabou, esse processo acabou. Não interessa o Alexandre de Moraes ficar mandando ordem agora, porque nada disso vale mais. Ele está brincando ali na caixinha de areia dele, e nada disso vai ter consequência prática. De novo, isso é o fim da ação? Você sabe como funciona o STF. O STF, em última análise, é quem identifica, é quem interpreta a Constituição. Então, embora o que a Lindora Araújo tem feito aqui está muito claro, está de acordo com a Constituição, de fato, é entendimento que o PGR é o dono da ação penal, ele que decide, no final, se vai fazer a denúncia ou não, Então, nesse caso, a gente não sabe o que vai acontecer, meu amigo, porque a gente já está num território que já saímos da lei, já saímos do direito, já saímos de tudo, estamos agora no território da lei positivada da cabeça do Alexandre de Moraes, que ele decide as coisas conforme ele acha legal, e vamos ver o que vai sair daí. Mas é muito mais do que meramente criticar Moraes. Não, não criticou Moraes. Ela decretou que as provas todas são ilícitas nesse processo. E ela está correta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.